Vamos de mais sucesso, é assim ó, chama bebê Ô Malena, faz isso comigo não bebê Malena, esqueça bem de meu bem Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai roubar você de mim É papo firme, eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você O diamante, cor de rosa, minha senhora É meu, é meu, é meu Tudo que sonhei, nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúme de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Malena, esqueça bem de meu bem Quero ter você tão triste Os velhinhos querem acabar comigo Os velhinhos querem acabar comigo O diamante, cor de rosa, minha senhora É meu, é meu, é meu Tudo que sonhei, nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúme de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não há dinheiro que pague Ternura antiga Seresta de luxo, Nathanael Show Vamos fazer mais uma aqui Pra gente fazer um pregão pra galera Chama, chama, bebê É pra dançar bem, gonadinho Quando acordar de manhã E tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também É minha Escreve meu nome Escreve meu nome Com a ponta do dedo Na sobra de pão Sobre a mesa Acende o cigarro Dispensa o café E pense na minha tristeza Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunte pra minha tristeza Se ela também É sua Amigos perguntam Como eu estou Se aí não se viu Brincam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela Nem ela nem liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela Nem ela nem liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã E tomar meu café E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também É sua Amigos perguntam Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda Se ela não se viu Se ela não se viu Brincam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra quem não dormiu Não ligo pra ela Nem ela nem liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela Nem ela nem liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Nem ela nem liga, que a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procura Que a gente fica sem se amar Pra dançar bem coladinho Seresta de luxo, Nathanael, show! Eu descobri amor em meu olhar Sou tão feliz e quero até gritar Quero ao vento espalhar Ao mundo vou cantar Vamos fechar pro nosso amigo Roberto, lá do Paracarima, cara, presença Quando te vi, queria te dizer Que para mim, eras meu bem querer Nos teus olhos, eu achei Razão para viver Quando saímos lado a lado, no jardim Senti que o mundo fora feito só pra mim É seu amor que faz com que eu me sinta assim E a vida ao teu lado não tem fim Chama, bebê! Superson, nave da arena DJ Adriano Mix gravando tudo Eu descobri amor em teu olhar Sou tão feliz e quero até gritar Quero ao vento espalhar Ao mundo vou cantar Ao mundo vou cantar Meu amigo Douglas Com o tela do Douglas Com o tela do Douglas Marcando o presente Quando te vi Queria te dizer Que para mim, eras meu bem querer No teus olhos, eu achei Razão para viver Quando saímos lado a lado, no jardim Senti que o mundo fora feito só pra mim É seu amor que faz com que eu me sinta assim E a vida ao teu lado não tem fim Chama, bebê! É pra dançar bem coladinho É que a festividade De Nossa Senhora Aparecida aqui da comunidade de Miri Chama mais sucesso! Ao cor do sol Ao cor do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Quando as estrelas No céu desbondarem Vão dizer Que a lua Eu fiz pra você E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Artente de paixão Que raia no meu coração E então Eu serei amor O sereno E o luar Será Será você Artente de paixão Que raia no meu coração Valor especial Valor especial pro nosso amigo Josafá Marcando presença Ao cor do sol Ao cor do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Quando as estrelas Quando as estrelas Despertarem Vão dizer Que a lua Eu fiz pra você Eu fiz pra você E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Artente de paixão Que raia no meu coração E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Artente de paixão Que raia no meu coração Seresta de luxo Nathanael show Vão fazer mais um sucesso Chama que é sucesso bebê assim ó 1, 2, 3 Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavra de amor Nem ser sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior Tesouro Eu te dei Só quero teu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Mas hoje sozinho É teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Só sei que eu te amo Demais Mas hoje sozinho É teu nome que eu chamo Baby eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Palavra vale menos que um olhar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo neste mundo Só pra ter você O destino Seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer Eu só sei dizer Te amo Te amo Só sei que eu te amo Demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Te amo Te amo demais Como eu te amo Como eu te amo Te amo Te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Te amo Te amo A rocha A rocha Essa é pra mexer com os corações apaixonados O telefone é fácil de dizer adeus O telefone não pode olhar nos olhos meus O telefone você tem coragem De me dizer tudo isso é bobagem E ainda perdi pra esquecer que você já foi minha O telefone você não sente a minha dor E me desmonta do jeito de dizer alô O telefone fica fácil ser tão dura Ser tão fria Dizer adeus pro telefone é covadia Desculpe mas vou te ligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi pro telefone que eu te conheci Desculpe mas vou te ligar Se você quer mesmo terminar Me liga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Chama Ei! Dá sucesso! Bora, pergunta! Fab Shop, Gabriel, nosso amigo Gabriel Bacana presença O telefone você não sente a minha dor E me desmonta do jeito de dizer alô O telefone fica fácil ser tão dura Ser tão fria Ser tão fria Dizer adeus pro telefone é covardia Desculpe mas vou te ligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi pro telefone que eu te conheci Desculpe mas vou te ligar Desculpe mas vou te ligar Desculpe mas vou te ligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi pro telefone que eu te conheci Desculpe mas vou te ligar Se você quer mesmo terminar Me liga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Me liga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Chama, bebê! Vamos especial A equipe de segurança Garras de tigre Do comando do nosso amigo Rony Silva Vamos de mais sucesso assim, ó Chama, bebê! Ô, Valena Faz isso comigo não, bebê! Malena Esqueça bem de meu bem Os velhinhos Querem acabar comigo Ninguém vai roubar você de mim É papo vive Eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você O diamante, cor de rosa, minha senhora É meu É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos Amigos Ciúmes de você Não quero ver você Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Chama, bebê! Daqui a pouquinho tem eles pra fazer a festa Jucuruto da Amazônia E junindo os teclados Malena Esqueça, baby, meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos Querem acabar comigo Ninguém vai Tirar você de mim É papo firme Eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você O diamante Gordo e rosa Minha senhora É meu É meu É meu Tudo que sonho Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos Amigos Ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não há dinheiro Não há dinheiro que pague Ternura antiga Seresta de luxo Natanel Show Vamos fazer mais uma aqui Pra gente fazer o pregão Pra galera Chama, chama, bebê É pra dançar bem conadinho Quando acordar de manhã E tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também É minha Escreve meu nome Com a ponta do dedo A sobra de pão Sobre a mesa Acende o cigarro Dispensa o café E pense na minha tristeza Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também É sua Amigos perguntam Como eu estou Já em Não se viu Brincam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela Nem ela nem liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela Nem ela nem liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Mas se ela também É sua Amigos perguntam Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda Não se viu Brincam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra quem não dormiu Não ligo pra ela Nem ela nem liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela Nem ela nem liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Nem ela nem liga, que a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procura Que a gente fica sem se amar Pra dançar bem coladinho Seresta de luxo, Natanel, show! Eu descobri amor em meu olhar Sou tão feliz e quero até gritar Quero ao vento espalhar Ao mundo vou contar Vamos especial pro nosso amigo Roberto, lá do Paracarim, matando presença Quando te vi, queria te dizer Que para mim, eras meu bem querer No teus olhos eu achei Razão para viver Quando saímos lado a lado no jardim Senti que o mundo fora feito só pra mim É seu amor que faz com que eu Me sinta assim E a vida Ao teu lado Não tem fim Eu descobri amor em meu olhar Sou tão feliz e quero até gritar Quero ao vento espalhar Ao mundo vou contar Quando te vi, queria te dizer Que para mim, eras meu bem querer No teus olhos, eras meu bem querer No teus olhos eu achei Que eu me sinto assim Me sinto assim E a vida Ao teu lado Não tem fim Chama, bebê É pra dançar bem coladinho Esta é a festividade De Nossa Senhora Aparecida Aqui na comunidade de Miri Chama mais sucesso Ao pôr do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Quando as estrelas No céu desmontarem Vão dizer Que a lua Eu fiz pra você E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia no meu coração E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia no meu coração Valor especial Para o nosso amigo Josafá Marcando presença Ao pôr do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Quando as estrelas Quando as estrelas No céu Despertarem Vão dizer Que a lua Eu fiz pra você E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia no meu coração E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia no meu coração Seresta de luxo Nathanael show Vamos fazer mais um sucesso Chama que é sucesso Bebe a senhora Um, dois, três Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavra de amor Nem ser soltador Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior Tesouro eu te dei Só quero teu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Mas hoje sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo Só sei que eu te amo Meu coração, meu coração Meu coração é quem vai te explicar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Daria tudo neste mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Seresta de luxo A rocha, bebê Essa é pra mexer com os corações apaixonados O telefone é fácil de dizer adeus O telefone não pode olhar nos olhos meus O telefone você tem coragem De me dizer tudo isso é louvagem E ainda perdi, mas que sei que você já foi minha O telefone você não sente a minha dor E me desmonta do jeito de dizer alô O telefone fica fácil Ser tão dura Ser tão fria Dizer adeus O telefone é covardia Desculpe, mas vou te ligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi pro telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou te ligar Se você quer mesmo terminar Me liga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Chama Ei! Ei! Da sucesso! Bora, pergunta! Fab Shop e Gabriel Nosso amigo Gabriel Um bacana presente! O telefone você tem coragem O telefone você não sente a minha dor E me desmonta do jeito de dizer alô O telefone fica fácil Ser tão dura Ser tão fria Dizer adeus pro telefone É covardia Desculpe, mas vou te ligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi pro telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou te ligar Se você quer terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desculpe, mas vou te ligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi pro telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou te ligar Se você quer mesmo terminar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desculpe, mas vou te ligar Desculpe, mas... Desculpe, mas vou te ligar Cancion, chama, bebê Ô, Malena, faz isso comigo não, bebê Malena, esqueça bem de meu bem Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai roubar você de mim É papo firme, eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você O diamante, cor de rosa, minha senhora É meu, é meu, é meu Tudo que sonhei, nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Ternura antiga Chama, bebê Os velhinhos querem acabar comigo Ternura antiga Ninguém vai tirar você de mim É papo firme, eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você O diamante, cor de rosa, minha senhora É meu, é meu, é meu, é meu Tudo que sonhei, nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não há dinheiro Não há dinheiro que pague Ternura antiga Seresta de luxo, Nathanael Show Vamos fazer mais uma aqui Pra gente fazer o pregão pra galera Assim, ó Chama, chama, bebê É pra dançar bem coladinho Quando acordar de manhã E tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta do dedo Na sobra de pão Na sobra de pão sobre a mesa Acende o cigarro Dispensa o café E pense na minha tristeza Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também é sua Amigos perguntam Como eu estou Se aí não se viu Brincam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela Nem ela nem liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela Nem ela nem liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também É sua Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela Nem ela nem liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela Nem ela nem liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Nem ela nem liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar E a gente fica sem se amar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto